Rapaziada, mano, eu puxei muito capa agora, véi Era por causa que eu puxei muito capa agora Acho que foi por causa que eu não gravei essa merda, véi Que merda Rapaziada, pra vocês que querem colocar foto no perfil, tá ligado? Assim, você é youtuber, você não consegue colocar foto no seu perfil Eu não conseguia também Eu não conseguia também Entendeu, rapaz? Eu não conseguia também Mas eu vou te ensinar aqui, ó Você vem no Google, ó Você vem no Google Você vem no Google Prefira carregar, você vai clicar bem aqui, ó Youtube Clica no Youtube Você vem aqui, ó Calma aí Você vai vir aqui, ó Você vai vir nesses três pontinhos aqui, ó Nesses três pontinhos pra cima Aí você vai clicar aqui, ó Site para computador Clica aqui, ó Aí vai tá seu canal Bem pequenininho aqui, ó Tá vendo esses quatro aqui, ó Calma aí, ó Tá vendo esses... O meu símbolo de mestrinho ali, ó Tá vendo o mestrinho ali em cima? Você vai clicar lá Ó, clica aqui, ó Clicou aqui, rapaziada Aí você vai vindo aqui, ó No seu canal Clica no seu canal, né, ó Clica no seu canal É um vídeo insano aqui pra vocês Esqueci de botar pra gravar Level up Level up Aí, rapaziada A gente vai vir aqui, ó Você vai vir na foto do seu canal Vai vir aqui, ó Foto do seu canal Aí você vai apertar Editar Aí, ó Tá vendo? Calma aí, calma aí Eu tô gravando um vídeo Calma Aí, ó Você vai clicar aqui, ó No símbolo do mestre Clicou aqui, ó Aí você escolhe uma foto aqui, ó Ó, tipo assim Eu vou escolher essa foto aqui, ó Aí, ó Você colocou o bagulho Aí você fez certinho o seu negócio Você coloca concluir Eu vou concluir, concluir, ó E chegou Aí eu vou clicar aqui, ó Ó Clicar, ó Você clica aqui, ó Fazer o upload de uma foto Aí você vai clicar aqui, ó Documento S Documentos, né Documentos Clica aqui no documento Aí você vai vir aqui, ó Na galeria Na galeria, ó Aí, deixa eu ver uma foto Que eu posso colocar Deixa eu ver Posso colocar essa foto aqui, ó Aí, ó Espera carregar um pouquinho Calma aí, rapaziada Quanto que travou aqui Vai vir de novo, ó Vai vir aqui, ó Fazer o, ó Vou clicar aqui nesse branquinho aqui, ó Aí vai vir Documentos Vai clicar na galeria Vou ler essa foto aqui, ó Espera carregar Deixa eu ver se vai Deixa eu ver se vai Aí, ó Foi Aí você vai marcar onde vai querer, sabe Aqui, ó Ó Aí você fez o negócio certinho Que você queria Coloca concluir Aí, ó Aí, ó Mudou Aí, ó Vendo, rapaziada Rapaziada Se você gostou Deixa o seu like, tá, rapaziada Se você gostou Se você não é inscrito No canal ainda, rapaziada Se inscreva agora, tá Aperta o botãozinho do gostei Aperta o botãozinho de notificação Pra você receber meu vídeo, tá Então, rapaziada Vou ficando por aqui E falou, rapaziada